Toma! Sabe a cara de sem graça É onde eu fiquei, paisagem Pedi pra sentar de graça É onde xingou, pilantagem Sabe a cara de sem graça É onde eu fiquei, paisagem Pedi pra fazer a caixão É onde xingou, pilantagem Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça, safada Se tiver muito estressada Por favor não cobra nada Dá uma sentada, que passa Sabe a cara de sem graça É onde eu fiquei, paisagem Pedi pra fazer a caixão É onde xingou, pilantagem P.H. Calvin, seu gostoso Ele manda lança sensada Mete xixi jovem, filha da potidade P.H. vai passar Tudo dando errado eu saí Fui pôr a cabeça no lugar Restaurante lá na sul parei E quando eu notei Ai papai Minha boca começou a secar Tchau, tchau, tchau Veio ela me cumprimentar P.H. gostoso Em meu vidro sussurrou Tchau, gostoso Em dois mil eu vou Toma! Sabe a cara de sem graça É onde eu fiquei, paisagem Pedi pra sentar de graça É onde xingou Filantagem Sabe a cara de sem graça É onde eu fiquei, paisagem Pedi pra fazer a caixão É onde xingou Filantagem Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça Safada Se tiver muito estressada Por favor não cobra nada Dá uma sentada Que passa